Tem início em 22 de julho o primeiro pagamento do abono salarial 2015-2016 do Programa de Integração Social PIS. O crédito de um salário mínimo para quem faz aniversário neste mês pode ser retirado em agências da Caixa Econômica Federal, canais de autoatendimento do banco, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui. Beneficiários com conta na Caixa já terão os valores creditados automaticamente. Tem direito ao abono quem é cadastrado no PIS há mais de cinco anos, que tenha trabalhado com carteira assinada no mínimo 30 dias em 2014 e recebido em média até dois salários mínimos mensais. Saiba mais em portalbrasil.gov.br.